é isso aí galera nove games completei minha coleção retrô com super retro de 8 bits mega drive guitar idol com a guitarra linda maravilhosa mas o nintendo da lua tech que um complemento o outro então completou a coleção baby retrô muito top aqui eu tenho nintendo cct4 zelda rush faixas do zumba os jogos do nintendo wheel luvas para de boxe para nintendo wheel os controles coloquei tudo aqui aqui ó tem o kinect monstro os outros controles aqui também tem o meu amigo master system collection com entrada para cartucho muito bom playstation 3 xbox one nintendo wheel xbox 360 kinect 360 ficou muito bom totalizando nove games perfeito coleção retrô completa vitória sempre amei só jogar sem muito jogo esse daqui vem o mega man que eu tava muito a fim de jogar o mega man 3 top top que esse daqui não tinha o mega man e agora esse tem também